Música Então você olha para os cristãos, eles são parecidos com a sociedade, com a cultura, parecidos com o mundo, eles não se diferenciam, os hábitos, as ações, a procedência deles diante de percalços e adversidades, é semelhante as dos ímpios, porque eles não tem revelações da graça, não tem inspirações divinas para determinadas situações, e por que não tem? Porque não ficam de joelhos diante dele, logo vão tomar decisões carnais, ímpias e mundanas, a seguridade dessas pessoas está nos seus bolsos, no seu salário, no seu diploma, na graduação, nos bens que ele entesourou, e não na dependência de Deus, por falta de oração. Quanto tempo nós nos retiramos, nesse ano que está terminando agora, no mês de dezembro, quanto tempo nos retiramos para ficar sós com Deus? Quanto da semana você se retirou, não atendo o telefone, não fecho negócios, não falo com ninguém, estou a sós com Deus, fechei minha vida espiritual para balanço, Jesus é o maior modelo de intercessão, Jesus antes de escolher os doze discípulos, os doze apóstolos, subiu ao monte, e passou a noite toda, por que o Filho de Deus necessitaria orar? Porque o Filho de Deus tinha que orar, ser imaculado, perfeito, era um com o Pai, tinha conexão aberta com o céu, para servir de modelo, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também, se o Filho de Deus, impecável, cultivava, assiduamente, o ministério da oração, quanto mais nós, pecadores débeis, falhos limitados, quanto mais nós… A igreja de atos apóstolos, antes de ser derramado o Espírito Santo, no capítulo 1, estavam reunidos todos os dias, no templo, os apóstolos, assim como as mulheres, depois do Pentecostes, eles iam à hora sexta, à hora nona, que era o período de oração no templo, para orar, a Bíblia diz que Paulo, antes de batizar Lídia, foi procurar um lugar para oração, cultivava o ministério da oração, os feitos tremendos de Elias, e Elias orou com ferventura, pedindo que não chovesse, e durante três anos e meio, não choveu, e orou novamente, pedindo que chovesse, então choveu… Elias conseguiu que dois fenômenos da natureza ocorressem pela sua oração, primeiro, pediu que caísse fogo do céu, e a oração de Elias produziu o fogo de Deus, consumiu o holocausto, segundo, Elias pediu que chovesse, que a natureza produzisse água, chuva, pela oração de Elias, caiu água, quantos pais aqui, que não são exemplos de oração para os seus filhos, quantas vezes semanalmente o seu filho pega você de surpresa, de joelhos? Quantas, quantas vezes a tua esposa pega você de madrugada chorando, de joelhos? Quantas vezes esse ano isso ocorreu? Quantas vezes você marido, viu sua esposa de joelhos? Quantas vezes, quantas, deixamos de dar testemunha aos filhos, como queremos que eles cultivem a vida de oração, sejam fortes e poderosos, se não somos exemplos para eles, se não somos exemplos para a esposa, se não somos exemplos para o marido, ou para os nossos pais… Somos fracos por isso, porque Ele disse, em verdade, em verdade, vos digo, que se tiver desfé, de tamanho de um grão de mostarda, e dizer para esse monte, lança daqui para o mar, será feito, tudo o que pedindo em oração, crendo, o receberei, para que o Pai seja glorificado no Filho, até agora, não tem de recebido, não tem desrecebido nada, porque não pedis, pedis e recebeis! Veja Josué, ele estava travando uma luta épica, clássica, histórica, ferrenha, ele precisava mover uma montanha, precisava derrubar um exército inteiro, não tinha outra solução, somente se o dia se estendesse, sol para em Gibeão, lua em Ajalom, a Bíblia diz que o dia parou, o movimento de rotação, translação da terra, cessou, ouviu a ordem de um homem, cedeu, foi subjugada, se rendeu a oração de um homem, porquê Josué diz, pare tempo, pare sol, pare lua, então o dia parou de contar, os grandes exércitos, só irão ao chão, mediante a oração, as grandes montanhas da sua vida, só serão deslocadas, mediante a fervorosa oração intercessória, não pense você, que almas virão ao conhecimento da verdade, sem que alguém esteja de joelhos, gemendo por elas, não virão, não pense que o poder virá, porque foi prometido, porque está na pré-ciência, na soberania de Deus, não, derramarei águas sobre o sedento, águas fala do poder, águas fala do Espírito, estar sedento fala de alguém que está perseverando, de alguém que clama de noite, que transpira, alguém que luta em Deus, com Deus em oração, até que essas águas sejam derramadas, parem de conversas, simpósios, conferências, congressos, bate-boca teológico, ponto de vista, auto-justiça, dobre os joelhos a sós com Deus, e o clame até que Ele venha, é isso que a igreja precisa, se feche no quarto, se isole, lê a biografia de David Brainerd, lê o diário de David Brainerd, você vai lá, que missionário notável, morreu com 29 anos, mas ele deixou um testemunho, uma biografia, que é modelo, que é modelo ministerial, para todos os homens de Deus, das gerações posteriores, qual era, o testemunho fantástico, a ser copiado por todos os outros séculos, em David Brainerd, a vida devocional, o quanto ele ficava de joelhos diante de Deus, o quanto ele jejuava, o quanto ia aos bosques, às florestas, para ficar sós em orações e jejum secretos com Deus, por isso que você não vê a sua orgulha, soberba, por isso que você não obtém resultado, progresso espiritual, familiar, por isso, porque não ganha essas batalhas de joelhos, porque não ora aforas a frio, porque não ora semanas consecutivas, madrugadas consecutivas, até que Deus seja importunado, de tal maneira que te atenda. Quando Daniel se prontificou a orar, dobrou seus joelhos, uma batalha espiritual foi travada, sem que Daniel soubesse, uma batalha cósmica, algo estava acontecendo, porque um homem dobrou os joelhos, e porque ele obteve vitória, durante 21 dias, principados, se opuseram a Daniel, durante 21 dias, uma nuvem espessa, negra, se evoluou mão sobre Daniel, mas Daniel venceu, porque 21 dias não parou de clamar, então Deus mandou um anjo Miguel, e uma batalha espiritual travada, uma batalha entre demônios e anjos, Jesus, mas Daniel sai vitorioso, por quê? Porque Daniel não é como a maioria de nós, Daniel não desistiu, Daniel perseverou, Daniel conheceu o real valor da oração, Daniel não negligenciava a oração, Daniel sabia a profundidade do que é um homem que ora. A oração, a oração destrói qualquer inimigo, não me diga que você tem uma chaga insolúvel, não me diga que é um gigante que não caia, não me diga que você nasceu com o pior pecado, não há pecado, não há gigante, não há demônio, não há muralha, que a oração não possa derrubar, não há, não há, não há, Hitler, Mussolini, Stalin, avançaram, conquistaram reinos e triunfos, batalhando ao fio da espada pela lei da pólvora, mas a igreja desde Gênesis, segue rompendo as trincheiras do inimigo, dominando os terrenos, conquistando batalhas de joelhos, em oração constante, é assim que vencemos. David Wickerson, numa conferência, agora, com mais de quase 80 anos de idade, pastor da Times Square Church, autor do livro A Cruz e o Punhal, nessa conferência, ele não estava escalado para pregar, nem na qualquer preleção, mas Deus tocou a ele, tocou nele e disse, vá lá. Então, ele dá uma palavra de alguns minutos e disse assim, igreja, jovens, deleta teu Orkut, Facebook, sai da internet, sai da TV, sai do barulho, da parafernália eletrônica mundana, moderna, tranque-se no seu quarto, fica sós com Deus, busque a Deus, tenha comunhão com Deus, até que Ele se revele a você, e eu faço das palavras dEle, as minhas, para você essa noite. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, Leve esse povo a oração, Leve esse povo a intercessão, Oh Espírito Santo, nos ensina a orar, porque nós não sabemos, nos ensina a orar como convém. Amém.